É porque se você chegar no local, fica até claro com que resistência você passa para os seus colegas, o seu carro está na inflação. O artigo 271 diz o seguinte, se o carro forçar a regularidade no local, o carro está liberado. Se você chegar e o carro estiver em cima da pranta que você chegou, ele só vai descer o seu carro e liberar o seu carro. Isso aí, o mais que ele pode fazer é multar, né? Só multar. Mas conte com a gente, tá? Deus abençoe, tá? Obrigado. Carro de vidro aberto, o LAP não fala qual é o órgão que... Não tem especificação da prefeitura, não tem nada. Lacrado, mas não tem nem o nome da empresa, não tem o nome da prefeitura. Tem um pátio municipal, né? E aí, se existe hoje máfia do Reboque no seu município, 100% passaram no corpo do prefeito, da prefeitura. Então vocês, munícipes de Caxias, cobrem do prefeito, cobrem dos políticos da sua cidade. Porque se acontece hoje essa máfia aqui em Caxias, como do prefeito, nós estamos aqui fiscalizando porque esse pátio estava recebendo carro de todo o estado e a partir do momento que recebe carro de todo o estado, a prerrogativa passa a ser, né, dos deputados estaduais a fiscalizar. Jogos estaduais, né? Jogos estaduais. Trazendo o carro pra cá, foi objeto de denúncias, foi objeto da nossa CPI, objeto de matéria na televisão. Isso aí, ó. Então a gente tá aqui hoje, doa quem doer, a gente não tem seletividade não. A gente vai em qualquer parte, em qualquer lugar. Que a máfia do Reboque ou a indústria da multa estiver atuando, a gente vai. Infelizmente, Rodrigo, algumas pessoas tentam deturpar as nossas fiscalizações, dizendo, né, coisas inverídicas, mas nós estamos aqui dando a cara a tapa, nós estamos fiscalizando o estado todo. São três deputados que estão fazendo isso, eu, deputado Rodrigo Amorim e deputado Alain Lopes. É um estado com 92 municípios, mais a capital, nós não somos onipresentes, mas a gente tenta conciliar o mandato, conciliar as fiscalizações, conciliar a CPI, conciliar a comissão. Estamos aqui dando voz à população, fiscalizando mais um pátio, dessa vez em Caxias. O pátio que foi alvo de denúncias nossas, né? E olha aqui como eles tratam o seu bem. Olha aqui, a gente está aqui no meio do pátio, começando a fiscalização. Aqui começou a chover agora, a gente está aqui embaixo de chuva. E aí, ó, com vidro aberto. Verdade. Com vidro aberto, é um carro relativamente novo. Com vidro aberto, é assim que eles tratam o seu veículo. Olha as condições aqui, não tem calçamento, não tem... E outra coisa, o carro está no meio da lama. Está largado no meio da lama. Abandonado no meio da lama. Queria ver que o pátio não tem condição... De receber carro nenhum, pô. De receber carro nenhum, é uma covardia para as pessoas. Aí, ó, nós vamos encaminhar todas essas imagens ao Ministério Público, aos órgãos competentes. São dezenas e dezenas de carros com vidro aberto. Um lamaçal, seu carro fica aqui, ó. No meio dessa lama, não tem pátio, não tem condições nenhuma de abrigar veículo. Pátio nenhum. Esse é o pátio da empresa, a opção ativa. Um pátio mal cuidado. Aí, ó, aqui. Aqui, 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 aqui. Olha o seu bem como é que fica aqui, ó. Nós vamos oficiar o prefeito da cidade para mostrar essas imagens aqui, a covardia que faz com o bem do trabalhador. Irmão, intransitável isso aqui. A gente está tendo dificuldade de transitar aqui, porque o lugar é muito mal conservado. É lama, é um mar de lama, onde o seu carro fica entregue. Irmão, isso aqui não é forma de manter bem de ninguém, cara. Isso aqui é uma covardia, cara. Que isso, cara? Isso aqui é inaceitável. Vocês estão acabando deteriorando bem nos outros. Isso aqui já estão para leilão, já? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha esse carro aqui, meu irmão. Olha isso aqui. Sofreu enchente esse pátio? Olha isso aqui, irmão. Olha ali. Sofreu enchente o pátio? Passou por enchente, recente? A roda está enterrada, irmão. O que? O carro está enterrado. Isso é descaso. Por favor, levanta a placa desse carro para mim, por favor. Você viu os documentos dos caminhões, por favor, para a gente? Esses caminhões são todos da empresa? Todos da empresa. Olha quantos rebocos da empresa aí, ó. Um, dois. Rodrigo, aqui serve de pátio deles para guardar os caminhões deles. Aí tu vê a diferença, né? Os carros da empresa estão todos no cimento, ó. O carro do povo está lá no meio da lama. Os caminhões da empresa aqui, ó. Tudo calçado. Aqui, ó. Os carros da empresa ficam fora da lama. Mas o seu bem fica mergulhado no mar de lama. Mais mágica, né? Olha o diesel, lubrificante, o que é isso aqui? Tem que ter licença no meio ambiente, né? É, então, vocês não têm licença no alvará para fazer isso, não. Isso aqui tem que estar condicionado da forma correta, né? Em cima de um palete de madeira. Isso aqui é quimio ambiental. Isso aqui tem que ter licença no meio ambiente. É diesel, pô. Aliás, era bom chamar o Cepan, hein? Verdade. Bom fazer contato com o Cepan aí. Consegue falar com o coronel? Fala aí com o Cepan? Vou vir para uma viatura vir aqui. Verificar a possibilidade de... Quimio ambiental. Quimio ambiental. Aí você vê que aqui, ó. Ó, óleo para tudo quanto é lugar, ó. Você pode sair para a gente os documentos dos veículos, por favor? Eu quero a relação dos carros que entraram nos últimos 30 dias. A documentação dos veículos. O ANTT de todos os caminhões que estão operando. As máquinas também são de vocês. A documentação das máquinas. E se você tem licença ambiental para operar óleo diesel, armazenar óleo. Tá ok? Obrigado. Obrigado. Preciso de uma viatura aqui, constatamos um crime ambiental. Me manda o endereço aí. Vou te mandar agora pelo WhatsApp. Aí, aí. Aí. Carro de trabalhador. Você percebe aqui? Mais uma vez a gente constatando, é recorrente isso em todos os patos que a gente vai. Carro de trabalhador. Esse carro aqui, essa Kombi, não estava na praia passeando. Ainda que tivesse. O cidadão tem direito de ir para onde quer. Mas mais covardia ainda quando se trata de um trabalhador. Alugo mesas e cadeiras. O cara teve seu carro rebocado. Com a janela aberta. Covardia, é, mano. Com a chuva. A prática é mesmo, meu Deus. Mergulhado na lama. É a prática recorrente. A prática é mesmo. A gente vê em todos os lugares. É isso aí, ó. É covardia. Olha o estado disso aqui, Rodrigo. Olha isso aqui, mano. É falta de respeito com a propriedade privada, com os bens das pessoas. Agora a gente está aqui em Duque de Caxias, no pátio da empresa Opção Ativa. A gente está vendo os bens das pessoas aqui, ó. Mergulhados na lama, de porta aberta e carro de trabalhador. De gente que estava ganhando, levando o pão para casa. Nós estamos vendo aqui, cara. É algo, porra, surreal. É isso aqui, ó. Assim que eles tratam o teu bem, ó. Acomoda o seu veículo, o seu bem, ó. Olha o estado. Olha isso aqui. Isso é um brejo, porra. Isso aqui não é um pátio. É um brejo, pântano, porra. Mais uma vez. Outra cena recorrente. Será que é esse motor desse carro? Cuidado com a lamação aí, deputado. Você percebe aqui, ó. Um carro que vem pra cá, você vê que todos os lacs estão rompidos. Você vê peça de carro. Vem aqui, pá, gente. Um motor. Mas, cara, meu, Rodrigo. Olha só, olha só, olha só. Uma coisa que está estranha aqui. Se tinha lac, tinha porta-mala, certo? Lógico. Aqui, ó, o lac... Concorda? O lac estava aqui. O lac da porta é rompido. Porta aberta. Estranho, meu irmão. E esses reboques aqui, que são parte integrante da máfia do reboque. E a gente, mais uma vez, está desbaratando, doa quem doer. Dessa vez a gente está em Duque de Caxias, na empresa Opção Ativa. Rodrigo, sempre deixando claro, nós não somos contra as operações. Nós é aquela operação que tem o intuito. Intuito de educar, intuito de salvar vidas. Não intuito de arrecadar, pô. O que nós estamos vendo aqui é mais uma máfia, agora em Caxias, máfia da arrecadação. Porque, primeiro, cara, é que você vê a quantidade de exorbitantes de rebotes. Eles têm média a cumprir dito pelo preposto. Porque a renda dele é variável, Rodrigo. Quanto mais reboca, quanto mais carro traz, mais ganha. Pô, isso é um absurdo, cara. Isso é surreal. Trabalham com metas. Metas para manter esse brejo aqui, porque isso aqui é um brejo. Isso aqui não é pátio. Brejo. Nós encontramos cemitério de veículos. Hoje encontramos o brejo, o pântano dos veículos, cara. Covardia o que faz com a população aqui de Caxias, cara. Algo inaceitável que nós vamos encaminhar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, esse escárnio que está acontecendo aqui, pô. Aqui, olha isso aqui. Nossa, cara. Isso é sacanagem, cara. Na moral, cara. A gente tem que usar o português, claro, pô. Isso aqui, cara. Ali, ó. Pelo amor de Deus, irmão. O carro está debaixo d'água, cara. Porra. O carro está alagado. Olha a quantidade de lama. Esse, sem dúvida nenhuma, é o pátio com o pior estado de conservação. Então, a gente já viu muita coisa nessas fiscalizações, mas eu não tenho dúvida que esse aqui foi o pior pátio. Sem conservação nenhuma. Não é verdade. Totalmente inóspito. Tem um lá. Tem um lá. A realidade é tudo aqui improvisado. Para eles poderem arrecadar. Só arrecadar. Para poder botar a mão no teu bolso. Que é isso que eles falam. Só arrecadar. Tudo improvisado, bem disse o deputado Rodrigo Amorim. Isso aqui nunca foi pátio, nunca vai ser pátio. Isso aqui é um terreno baldírico, lameado, que joga o seu bem aqui dentro, pô. Olha isso aí. A gente achou o cemitério, agora a gente achou o brejo. Deixa eu ser sincero. Perfeito. Que covardia, pô. Você tem condições de pátio público isso aqui? Condições? Nenhuma, cara. Pelo amor de Deus, pô. Mão na consciência, pô. Cadê os vereadores do município de Caxias para vir denunciar isso aqui? Isso aqui é um pátio municipal. Recebe carro do estado todo. Por isso nós estamos aqui enquanto comissão. Ah, pô. E segundo o que o preposto falou, que eles têm um convênio com a prefeitura, um contrato com a prefeitura de Duque de Caxias. E diz ele que utiliza esse... A prefeitura tem convênios com outros órgãos, outras prefeituras. A gente vai esmiuçar essa questão jurídica porque tem irregularidade aí. Agora, a prefeitura de Duque de Caxias, ela tem a missão, como toda prefeitura, de fazer a fiscalização em toda atividade econômica explorada no solo do município. E o que a gente vê aqui é que não tem controle nenhum, porque isso aqui não serve para absolutamente nada. Isso aqui é um terreno baldio, como bem disse o deputado Paul Bell. Isso aqui não serve para explorar nenhuma atividade econômica. Nenhuma. É um terreno baldio, onde os carros ficam inundados, alagados. A gente veio num dia de chuva propositalmente, porque as denúncias eram nesse sentido, e a gente constatou tudo aquilo que as pessoas falavam para a gente. Não tem condição nenhuma de abrigar um veículo de uma pessoa aqui dentro. Isso é uma covardia com o seu bem. E aí, deputado, eu já, de antemão, já vou até antecipar o próximo passo da CPI e da comissão. Nós temos que convocar o dono da empresa opção ativa na CPI. Não tem como ele passar ileso numa situação dessa caótica que está acontecendo aqui em Castilha. Tem explicações para dar para o povo do Rio de Janeiro. Muitas explicações para dar para o povo do Rio de Janeiro. Muitas explicações. Até porque esse pátio aqui já foi alvo de denúncias, alvo de matérias, inclusive de matérias que recebiam veículos de outros, vários outros municípios. E que ele confirmou. Sim, é o propósito confirmou. E mais do que isso, não só de municípios não, tá? Viz ele que recebe carros oriundos de operações que envolvem órgãos do governo do estado do Rio de Janeiro. E é mais um motivo pelo qual a gente tem aqui a competência de estar aqui dentro fiscalizando as condições insalubres e inóspitas que a gente encontrou, a eventualidade, inclusive, de danos ao meio ambiente, que é a competência nossa também. Ou seja, uma série de irregularidades que a gente sempre encontra, mas eu confesso, de tudo que a gente já viu nesses pátios, esse aqui é o espaço mais abandonado, o pior espaço, mal conservado, um verdadeiro caos, um brejo, um terreno baldio, um mangue, o carro tá no mangue. E aí, Rodrigo, você vê os carros deles, né? Os rebocs, que estão no cimentinho, que estão no cimento, a parte cimentária, e o carro, o seu carro, tá no brejo, tá na lama, alagado. Vamos lá. Apreende, mantém e leilou, ó. Tô vendo aqui o negócio de lote, Polote 139, DOB 2023. Vamos indagar dele a relação dos carros que estão pra paralelões, porque tem que ver, foi mais uma denúncia hoje, né, nessa grande mídia, que as pessoas foram buscar o seu carro num pátio, chegaram lá, foram surpreendidas, né, com leilão dos seus veículos no prazo, antecipado ao que vigora na lei. Então, vamos tentar constatar também essa situação aqui. Sem aviso prévio, sem aviso prévio. Leilou no carro das pessoas, sem aviso prévio. O deputado Paul Bell tá dizendo, é muito acertado, porque a gente já constatou, é a mesma prática, a máfia age igual. Não importa quem é o dono da máfia, age igualzinho, mesmo modos operantes. Mas a gente vai acabar com isso no Estatuto da Blitz. A gente vai proibir, por lei estadual, que a mesma empresa que reboca o seu carro e ganha com a produtividade, ou seja, quanto mais reboca, tem meta a cumprir, mais ela ganha, não pode ser a mesma empresa que administra esse pátio e não pode ser a mesma empresa que vai leiloar o seu bem. Então, isso vai acabar com o Estatuto da Blitz. Isso aí, ó. Mais um carro. Isso aqui nem terceiro ainda. Mais uma vítima da máfia do rebote. Mais uma vítima. Agora aqui, Rodrigo, tá vendo a quantidade de carros ali? Olha só. Ficando aqui de longe, pra gente ter uma noção, tudo que é escrito lote, 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 lote. Tá achando que a prática é mesmo da empresa APL, irmão. A pessoa ativa, APL, mesma prática de pegar o seu bem, deteriorar ele aqui e depois vender, leiloar. O melhor é o seguinte, APL, opção ativa, é tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo faz parte desse mesmo esquema que a gente tá desbaratando. Mas estamos lidando com uma organização criminosa. Elas têm conexão, não tenho dúvida disso. Todos os corredores é um pior que o outro. É mais lama. É impossível de trafegar aqui dentro, de estar imundo. É difícil de andar. E todos os carros estão mergulhados na lama nesse brejo. Aí, ó. E ali tem as motos. Vamos ver as motos ali, Amorim. Deputado Paul Bel, a gente aqui, logo, acabou de chegar mais um rebote. Está sonhando ali. Ou seja, chegaram os 14 veículos, os 14 rebotes que eles falaram que tinham. Então, mentira, do prepôs da empresa, dizendo que os carros estavam, os rebotes estavam a mais de APL. Mentira. Aí você vê, quando a gente pergunta sobre o valor do contrato atual, não existe um valor fixo. É uma renda variável. Então, eu vou explicar pra você. Renda variável. Quanto mais carro rebocado, quanto mais tempo os carros permanecerem aqui dentro do pátio, é onde a empresa lucra. Isso fomenta a máfia dos reboques, a indústria da multa. E é contra isso que eu, o deputado Rodrigo Amorim e o deputado Alain Lopes estamos lutando. Contra isso. Contra essa organização criminosa. Que as práticas são as mesmas. E, Rodrigo, eu tenho certeza que elas têm conexão, pô. Porque a prática é a mesma. A prática é aqui. Olha a forma que eles armazenam o seu veículo. Olha a forma. Perícia da Pia, ó. Recebe carro do Estado, ó. DP. Isso aí é DP. É produto de furto. Então. Mais uma prova que recebe carro do Estado, que os carros apreendidos pela Polícia Civil, no caso da RFA, deve ser, ó. Ele tá vindo pra cá, ó. De um banco com laca. Um lugar de fácil acesso também. Vida da rodovia. Fácil acesso. Não tem brigada de incêndio. A moto do trabalhador. Isso aí, ó. Aqui é a moto do trabalhador. E aí é vítima. Dessa covardia que é a mata do rebote. E aí, Rodrigo. Você vê que acaba sendo um instrumento de trabalho, né, do cidadão. Talvez o único que ele tenha pra poder alimentar a sua família, se alimentar, sustentar seus filhos. E talvez tem gente que não sabe. Mas, pô, muitos ainda pagam as prestações desses veículos. É triste a realidade. Notório que é a moto do trabalhador de entrega, ó. Essa é a covardia. Essa é a covardia que a gente briga contra. Esse vejo aqui, ó. Onde é que é a moto aqui? Vai mostrando. Não tem condições, né. Moto de pet shop. Oi, Tosa. Pet shop. Trabalhador. Olha, ó. O que a gente tá sentindo aqui é um odor muito forte de combustível. Muito forte. Muito forte. Então, tem sido também outro aspecto que a gente tem destacado nas nossas fiscalizações, que é essa questão da insegurança. Isso aqui é material explosivo. Isso aqui é material de fácil combustão. Um cheiro muito forte. Inflamável, Neldo. Inflamável. Então, também outro problema, outra irresponsabilidade que a gente sempre verifica nesses espaços que a gente tem fiscalizado. O senhor pode falar pra gente? Isso aqui é tanque de quê? Diesel. É pra quê? É pra abastecer? Que é outra questão. Tem que ter uma licença específica pra abastecer. Pra lavar. Pra manipulação de combustível. Outra questão. Vamos pedir a documentação. E essa aqui, essa reserva, esse representador é o quê? Arla. O que é o óleo? Tá com a mocha no sol. A água aqui de vocês vem de onde? É poço? Pode desenhar. Tem que estar legalizado também. É. O meio ambiente. Espera você pra enxergar, que a gente vê a documentação do meio ambiente. Ô, meu amigo. Vamos sair da chuva, né? Melhor. Você tem licença ambiental? Não. Nenhuma licença ambiental? Pra combustível? Combustível, óleo? Óleo. Verifica isso pra mim, que acho que isso vai dar um problema sério. Aqui estão os 14 caminhões? Os 14 caminhões estão aí, cara. Estão todos em Japeri. É. Estão todos aí. Já chegou um agora com o carro aí em cima. Eles vieram de Japeri nesse tempo? Não. É só você computar. Mas aqui tá a relação total. É só você computar. Aqui? A NTT, toda a frota da empresa... Tá aqui? É. Tá aqui. Tem todos eles aqui. A gente tem documentação todos. A NTT. Tá. Confere aqui. Então isso daí também já... Eu não prestei atenção. O que você falou? Licença do INEA, realmente, do... Posto combustível eu não tenho. Aquela base de vocês ali é a capacidade pra quantos litros? Daquela dali 7.500. 7.500. Por quê? 7.500. Olha só. Eu acho que é... É, porque o certificado aqui de liberação do bombeiro fala que o senhor poderia armazenar 200 litros. Na verdade, aquele ali é um posto de abastecimento dos veículos, né? Dos veículos de vocês. Não poderá exercer atividade de posto de abastecimento de líquidos inflamáveis, E.O. combustíveis, E.O. gás natural, ou veicular. Vocês estão fazendo aqui abastecimento de veículos. 7.000 litros ali que ele falou. Isso aqui é contrário ao que está disposto pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, o Corpo de Bombeiros diz que vocês não poderão comercializar, armazenar ou manipular acima de 200 litros de líquido inflamável. A gente viu um tanque ali de milhares de litros. Só para deixar claro que a gente está constatando os pontos que são cruciais para nós, além desse estado de conservação, lamentável, o carro das pessoas apodrecendo no meio dessa lama, desse lamaçal. Sempre foi assim, Jô? Essa lama assim? É, na verdade, sim. Choveu muito ontem, né? Não, mas ali você viu que o solo aparentemente está encharcado. Tem alguma nascente aqui nesse... Não, não. Aqui geralmente é assim. Choveu ontem, realmente. Mas isso não é chuva de um dia só, não. Você vê que tem carro ali que está enterrado. Eu vou fazer contato com o Bombeiro. Nada contigo, sabe disso. É, nada contigo, pelo contrário. Nós estamos aqui fazendo nosso papel, até a forma gentil, que você está nos recebendo, deixo aqui isso de antemão, registrado, porque em alguns lugares a gente acaba sendo recebido de forma hostil. Aqui, pelo contrário, você é uma pessoa educada, poxa, solicita. A gente agradece e parabeniza o seu trabalho aqui, tá? Agradecer, tá? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado com o Bombeiro aqui, Rodrigo. Tem um reservatório aqui de 7.500. Aí, no outro item, no outro item, não poderá exercer atividade de posto de abastecimento de líquidos inflamáveis ou combustíveis ou gás natural. E tem uma bomba de combustível. Tem uma estação aqui que armazena 7.500 litros. Não, e bomba de combustível. Eles armazenam todos os veículos aqui dentro. Eles abastecem. Eles abastecem todos, entendeu? Entendi. Tá bom. Tá, a gente tá aqui agora. Comercializar. Posso ver a capa rapidinho? Uma página. Não poderá exercer atividade de posto de abastecimento de líquidos inflamáveis ou combustível. Esse documento, ele é o 6º caso de aprovação na forma simplificada, como vemos no rodapé. Sim. Ele é feito de uma maneira muito simples na J-Mégio, feito na internet. Ele não é tramitado no quartel de bombeiro militar. O que a gente já vemos já é um erro. Um erro, né? Pois um pátio deverá ser tramitado, tem um projeto de legalização. Não tem esse projeto. Não existe. De acordo com esse documento aqui, não existe. E aí, capitão Gianni Vieira, o que nós constatamos aqui? Constatamos aqui uma estação de abastecimento de veículos armazenando mais ou menos 7.500 litros de combustível. E aí, tem edição imediata. Tem edição imediata, né? Tem edição imediata. Do outro lado, tem um outro ponto com o líquido, me parece que é algo multiplicante, que também é inflamado. Que eles utilizam para lavar veículo e tal, e não tem liberação do INEA, não tem liberação da Secretaria do Ambiente, não tem, no caso, a liberação para operar esse tipo de combustível, esse armazenamento, porque eles abastecem aqui dentro, ali tem uma bomba de combustível, e é próprio dito pelo gerente que eu proposto que estão armazenando 7.500 litros de óleo, de óleo diesel. Então, deputado, como vemos aqui, para obter um sexto caso de aprovação desse na forma simplificada, possui sérias restrições, como o senhor falou aqui. Não, não, não em tudo. Várias negações. Então, no caso, a gente vê um risco iminente de explosão, a interdição imediata, a utilização do artigo 51 do decilado 42. Excelente. E proceder, né? Proceder, então. Obrigado. Do Pátio, né? Sim, de abastecimento. Mas isso aqui é bomba de abastecimento mesmo. Deveria ter uma série de medidas de prevenção aqui, que não é utilizada. Mas, porra, outros... Mas foi o que o próprio capitão falou. Isso aqui é uma aprovação simples feita na internet. Ele tinha que estar com todo o projeto aqui pronto. Aqui não existe o projeto. Projeto de legalização. A área de identificação. A gente constatou também, acho que tem mais de 200 metros de identificação aqui. Sim, sim. Uma área de... Mais de 200 metros. É subido. Curito. Vou usar o recorde ali, realmente. Isso aí, o recorde ali. Nada mais do que o rigor da lei. Quanto a documentação apresentada, Capitão Jean, ele foi apresentado no CESC-Card de aprovação na forma simplificada, onde há sérias restrições, né? Com relação ao líquido inflamado, com a limitação até 200 litros. E aqui a gente vê um tanque de combustível, veículos sendo abastecidos por gasolina, diesel, o que está totalmente infringindo. Um risco iminente de explosão. Temos que utilizar o artigo 51, decreto 42, e aplicar a interdição imediata do depósito. Porque material inflamável, risco iminente aqui, não tem extintor, não tem nada. A cada 10 metros tem que ter extintor, não tem. Vai para qual delegacia? Qual delegacia mais? Não sei. Tive ali. Fala galera, deputado Paul Bell, deputado Rodrigo Mourinho. Nós estamos saindo agora do pátio de Duque de Caxias. Estamos indo para a delegacia, encaminhar os responsáveis. Mas de imediato o bombeiro já lacrou, já lacrou esse pátio. E constatamos diversos crimes, crime ambiental, fora dos padrões, de conformidade com a certificação do bombeiro provisória que tinha. Estamos indo para a 60DP, Campos Elisa, aqui em Caxias, não é isso, Mourinho? Bom, agradecer aí ao Corpo de Bombeiros, ao CEPAM, Unidade de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A gente encontrou aqui algumas irregularidades. As primeiras, sob o ponto de vista administrativo, falta de embasamento contratual para que os carros viessem para cá. A gente viu aqui carros que vêm por conta de operações do governo do Estado. E o deputado Paul Bell não tem esse embasamento contratual. Além de algumas questões, foi o pior pátio que a gente constatou, agora sendo fechado. O pátio está fechado. Agradecer ao Comando de Policiamento Ambiental. A gente constatou irregularidade, sob o ponto de vista de afronta ao meio ambiente, irregularidade junto ao Corpo de Bombeiros. A gente vai seguir atuando, vamos seguir para a delegacia. E agradecer aí a confiança de todo mundo no nosso trabalho. A gente está em Duque de Caxias, agora, no pátio da opção ativa. Salientando que o pátio só vai funcionar para retirada dos veículos, tá, gente? O pátio está interditado pelo Corpo de Bombeiros. Daqui agora, só sai veículo, não entra mais. Um abraço. Um abraço. gente.